Oi e fala galerinha hoje a gente vai testar esse peão bonito pesado tá pessoal é que ele toca música e ele acende tá então flash top e aqui é o conector Zinho aqui para gente tá corda nele eu vou dar uma pausa aqui só para gente ó a gente encosta aqui começa a dar corda mas gravando não dá ó tá vou tentar aí mostrando ele lógico que vai ser presente para todos meus clientes né eu sei que tem filho sobrinho vai ganhar um desse aqui então a gente agora vai colocar aqui não sei se eu dei coisa necessária a gente vai apertar aqui e ele vai rodar vamos lá é muito legal vou apagar a luz pessoal é bem tirei aqui o flash do celular se não vai ficar muito claro e vamos apertar pessoal realmente o bicho funciona e toca tá e vai ser presente para vocês que é assinante aí do meu canal no YouTube Maurício da Farmácia ou aqui no Kawaii Tik Tok Facebook valeu galerinha abraço do Maurício da Farmácia abraço do meu canal abraço do meu canal e aí 용